Ó pai, que miserável, rapaz NL1, o gênio da putaria Limpinho dança, rica É hit que se chama A carrizinha é safada, é furosa, acaba a vida Eu querendo ficar de bola, ela vai me atir Quando o namorado sai, é perdido com a amiga Agora vou explanar o segredo dessa bandida DJ Dinho, um original Ela só quer cunha a vida Ela faz uma sentida pica E não vinha safada, o jupão de tigra vida Ela faz uma sentida pica Ela faz uma sentida pica Ela faz uma sentida pica A minha vizinha é safada, é furosa, acaba a vida Eu querendo ficar de bola, ela vai me atir Quando o namorado sai, é perdido com a amiga Agora vou explanar o segredo dessa bandida Quando a vida parte dela, ela só quer curtir a vida Quando a vida parte dela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica E não vinha safada, o jupão de tigra vida E não vinha safada, o jupão de tigra vida Ela faz uma sentida pica E aí, amiga Essa vai estourar E aí, amiga